Primeiro grande show do Grupo Ruiz no Rio de Janeiro. 3.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 3.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 3.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 3.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 3.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 4.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 5.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. 5.027 fãs lotaram a casa de espetáculos ATL Hall. de janeiro. O que vocês sentiram quando pisaram no palco? Então, o público carioca sempre nos recebe com muito carinho e a gente estava esperando por isso há muito tempo, que a gente quer voltar e fazer mais shows. Como vocês estão lidando com a fama? Porque o sucesso de vocês foi muito rápido, né? Em apenas quatro meses, um milhão de cópias vendidas. Como que vocês estão lidando com isso tudo? Agora é manter a cabeça centrada no que a gente quer, que é trabalho. Fama vem, mas passa rápido e a gente quer ficar, a gente quer trabalhar muito, a gente quer mostrar realmente o que a gente sabe fazer e a gente está muito feliz e agradecendo a todos os nossos fãs. Qual é a melhor parte de ser famosa? Nossa! É difícil. É mais legal. Bom, eu acho que a melhor parte, o momento mais especial de todas as nossas atividades, de tudo que a gente faz, realmente é quando você está assim, acabada, você está muito cansada e você vê nos olhos de uma criança a alegria de poder estar te vendo, sabe? Sorriso e energia boa que ela te passa, sabe? Então, todo aquele cansaço vai embora, as energias voltam, sabe? Isso é muito bom, a gente fica super feliz. Eu sei que vocês vão desfilar no Carnaval Carioca pela primeira vez. Eu sei que vocês vão desfilar no Carnaval Carioca pela primeira vez. no Salgueiro, eu quero que vocês contem pra mim um pouquinho disso. Eu acho que todo mundo já combinou pra desfilar e só agitou e nunca desfilou. Alguém já desfilou aqui? Não. Não? Vai ser a nossa primeira vez. Primeira vez de todos vocês. Contagem regressiva. Talgueiro, que vocês vão desfilar na Talgueiro. E uma de vocês namora? Só a Luciana, que eu sei. Que namorar tem ciúmes? Ciúmes ele tem, mas ele entende e ele me dá muita força, porque é o que eu amo fazer e que eu vou fazer o resto da vida. Como é que você encontra tempo pra namorar? Porque vocês estão fazendo shows pelo Brasil, programas de televisão, a vida de vocês, eu sei que tá uma loucura. Como é que você tá encontrando tempo? Então, a gente sempre se vê. Ele vai me encontrar onde eu tô até eu poder ir até lá. Mas quando a gente gosta muito, a gente sempre tem um tempo pra ficar junto. Até porque não aguenta, né? E a família de vocês, acompanha os shows? Acompanha a minha irmã, tá aqui meu irmão, tocou como convidada especial, tá aí? E a sua? Sempre que possível, né? Minha mãe procura aí. Meu pai não pode, porque meu pai faz muito plantão, tá sempre trabalhando e não dá certo. Mas assim, de vez em quando, sempre que eles podem, eles procuram acompanhar sim. Onde cada uma de vocês tá morando? Vocês estão morando em São Paulo? Todas em São Paulo. A família também de vocês também tá morando em São Paulo? Não, minha família mora aqui no Rio. Aqui no Rio. E a sua? A minha também mora aqui. E a sua, Fante? Ih, cada um num cantinho. E o menos em São Paulo. Muito sucesso pra vocês. Obrigada. Muito obrigada e Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra vocês também, garotas. Muito sucesso ano que vem.